Verão no Centro Histórico A nova música portuguesa volta à covilhã Tio Rex A última noite do verão no Centro Histórico Iniciou em contagem decrescente para o encerramento do evento No sentido inverso, a Companhia Teatro Asta Iniciou o seu festival de contradança Com uma pequena performance na Praça do Município De seguida, o público ali presente Foi levado na visita guiada Encenada, também pela Asta Num percurso no coração do Centro Histórico Na primeira paragem, Pedro Seixo Rodrigues Apresentou a arte urbana junto ao local do concerto A informação que tem sido abordada nas visitas guiadas Também lhes é transmitida E eles ficam sempre com a certeza De que efetivamente a covilhã Acabou por ser a grande mancheça da portuguesa Por fim, o público encheu as ruelas Junto ao Passo Sem Pressa, patrocinador da noite Para ouvir o cantautor Tio Rex Num concerto muito tranquilo e intimista Se o barco não virar A maré vai subir E no diário Um cancionário Esta noite vou amar Esta noite vou sofrer Esta noite vou sorrir Amanhã desaparecer E no dia A maré vai subir Esta noite vou sofrer A maré vai subir 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 E na maré vai subir A maré vai subir A maré vai subir A maré vai subir eher um louco O que levou a perceber que gostava foi, a meio do concerto, ir ao YouTube subscrever o canal do artista, seguir a página do Facebook. O ambiente e o que eu achei interessante na iniciativa foi o facto de acolher, de ser um espaço acolhedor, associado também à história da cidade. Ele superou as minhas expectativas e é sempre bom ter este tipo de espetáculos no Centro História da Covilhã. E nós não estamos até mesmo a partir do setembro. Os deuses, os deuses estão morrendo. Os deuses, os deuses estão morrendo. If I made you feel second best Girl, I'm sorry I was blind Well, I... You were always on my mind 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 Acho que cada vez deviam vir mais pessoas Ver estes recantos que a cidade tem Ouvir uma boa música E divertir-se E conhecer pessoas novas O concerto foi muito bom E a iniciativa também foi É uma maneira de animizar Os pontos antigos da cidade Não sei como Te chamas O Mary é fire E nem que eu não me É beautiful O Mary é fire O Mary é fire O Mary é fire O Mary é fire We sometimes lose each other Sometimes make our amends And you're welcome to join in Our army of doom Espero que vocês continuem a fazer coisas destas E espero poder ajudar-vos mais também A trazer outros projetos e outras coisas Porque é brutal Ver esta cidade com movimento E com cultura musical é brutal Este concerto foi maravilhoso Como sempre Espero que vocês tenham gostado também Tanto quanto eu Eu acho que sim Que deve ter continuidade É muito interessante Traz as pessoas para a rua Acho que devem continuar E ter mais iniciativas deste género Vai a caminho Do que a todos nos espera Seja Deus ou Diabo Ou um buraco na terra Não quero mais partilhar este mundo Com monstros e feras T-Rex Terminaria mesmo a noite Descendo do palco Para cantar com o público A última música deste verão No centro histórico E as my woman Comes right through Those golden doors And takes my hand As I will promise To take hers Then I'll know Never again Pior que não te poder ter Não consigo adormecer Os lençóis estão a perder A fragrância A fragrância De um Solo Mas seja Não consigo adormecer A fragrância Não consigo adormecer E a única Da, 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 da... Oh, 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 oh